Não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto, não lhe quita um puto, não lhe quita um puto! Não lhe quita, não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto, não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto, não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto, não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto! Não lhe quita um puto!